Benjamim Netanyahu Ateten, Israel prepara a invasão terrestre para Gaza. Tenho que apresentar a invasão terrestre para a incياção de Siria. Sistir no Estado, Israel, eleitora a invasão ser a invasão terrestre para a incórdia em siro, se o governo de fome. Nós temos levado a invasão terrestre para São Paulo. Nós vamos atirar o Hamas. Nós vamos atirar o Hamas.